Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi 1x0, é jogo atrasado Não é o jogo dessa rodada, é jogo de rodada para trás Falou Zé da morte Eita Isso é um povo com uma pressa do caramba, é uma correria nessa rua Deixa eu falar a verdade Olha o outro também Eu não vou deixar passar Amém Vamos lá. Eu tenho que ficar daqui pra virar pra lá. Se vem alguém de lá pra virar pra cá, eu tenho que estar aqui pra fazer o balão. Toda curva. Se você for virar pra cá, você tem que virar pertinho da guia. Se você for virar pro outro lado, você tem que virar longe. Quero ver eu passar aqui desse jeito. O cachorrinho que chama Chico? Por que não é nome de gente? Gente, aí vem uma pessoa que tem um nome igual, já não vai gostar que tem um nome no cachorro, que é nome de pessoa. Tchau. Tchau. E aí professor, beleza? Fala meu povo, galerinha. Opa, tô de máscara. Eu tô de máscara, hein? Eu tô de máscara. Eu tô de máscara, hein? Fala meu povo, galerinha. Estamos chegando pra mais um vídeo. Pessoal, tô gravando esse vídeo pra vocês. Eu vou colocar o som do jeito que ficar, viu? Porque eu vou colocar o jeito que ficar, se ficar bom. Se não ficar bom, eu não vou colocar de jeito nenhum. Tá certo, velho? Vamos nessa, velho. Olha o buraco, ó. Olha o buraco, ó. Olha a manhã marcando. Olha no celular. Piu, tem um buraco, gente. Tem um monte de buraco nessas ruas. Ah, o nosso amigo aí. Caramba, esqueci o nome dele de novo, hein? Eu vou ter que marcar o nome dele, hein? Ele falou que quase não vê animal aqui na rua de Bauru. Ó, meu nosso amigo. Eu vou pôr o seu nome aí na tela, tá? Dando seta? Nem dá pra ver a seta do carro. Bicho, olha a rua cheia de terra ali embaixo. Aqui, você só vai encontrar cachorro, gato, frango, sei lá, peru, essas coisas. Só perto de bairro, só em bairro. Em bairro tem bastante. Em bairro tem. Que nem lá na vila, lá mesmo, antes do... Antes da linha do trem, você vê. Tem tudo contentivo de animar. Criança. Tô brincando, hein? Mas... Você parte mais pro centro, você não vê mais essas coisas, não. É, só pro lado dos bairros mesmo. Bauru, dedatizadora e serviços. Bom dia pra vocês, né? É mais um dia de trabalho. Ai! Eu tô gravando esse vídeo aqui por quê? Eu falei pra vocês no vídeo anterior. Ó, Carlos. Peraí, é eu, filhote. Eu gravei o vídeo com esse telefone, né? É, eu só coloquei aqui. Eu nem... Eu nem peguei o outro celular e coloquei pra... E... A mulher pensa que eu vou passar na frente dela. É, eu nem coloquei o outro celular pra pegar o som. Eu tô... Parece que eu tô sentindo parte de alguma coisa. Mas não, tá tudo aqui. O negócio é a chave, hein? Não pode esquecer da chave, da porta, do serviço. Senão não trabalha. Tem a chave reserva, mas você não vai ficar pedindo, né? Mas eu vou falar, ei, mano. O cara nem esquece a chave. Opa! Aí eu pus o celular pra gravar. Aí chegou lá que eu fui conferir, né? Eu nem sei o que é que eu pus pra gravar e não pus o microfone. Eu não lembro que tava fazendo algum teste. Apesar de que nós fazemos muitos testes aqui no canal. Mas esse não era um teste. Agora é. Agora é teste. Apesar de eu já ter uma... De eu já ter... Como falo? Sei lá, uma resolução sobre o que eu tô fazendo agora. Eu sei que vai ficar mais ou menos... A não ser que aquele dia o celular fosse assim. Vamos dar um som bom pra ele. Aí a hora que ele gravar a coisa, vamos rabiscar. Então, só se fosse... A ruinha maravilhosa. Querida. Esse caminhonete tá estacionado? Não pode estacionar ali, né? Ai, meu Deus do céu. Bom. Sei lá, acho que pode, né? Pode ou não pode? Acho que não pode estacionar perto da guia assim, não. Olha lá. Tá vendo? Uma faixa. Faixa dupla ali no chão. Esse caminhonete não pode parar aí, não. Ai, meu Deus do céu. Se o pessoal não respeita as coisas do trânsito, né? Só quer... Calma, carro. Ele tá vendo eu. Será ou não? Tá. Não precisa buzinar, não. Não gosto de estar buzinando pros outros. Um aqui a minha buzina não tá pegando. É, mas eu só não tô buzinando porque eu não tô pegando mesmo. Pega o meu papo. Então é isso. Eu quero ver se esse som vai ficar bom. E o maior sofrimento, né? Põe microfone aqui, põe microfone aqui. Compre o microfone de um jeito, põe microfone de outro. E nada dá certo. Aí você põe o telefone sem o microfone. Aí o som fica mais ou menos. Mas vamos ver como é que vai ficar. E na outra gravação que eu fiz... É... Ah, não. Eu tinha. Tinha, não. Ah, e agora vocês pegaram eu. Não, eu tinha sim. Ah, eu tinha. Eu coloquei esse microfone. Esse telefone aqui no capacete. Mas eu tava gravando com... Com outro... Olha, tá showzinho bonitinho. Tá showzinho legal. Igual o da Dama e o Vagabundo. Um Schnauzer. É... Eu tava gravando sim com o meu telefone. Tanto é que o som ficou bom, né? O som ficou bom. Mas... Agora eu tô... É isso. Eu gravei com o iPhone sem a... Sem o microfone pra referência. Aí eu falei... Ah, depois eu dou um jeito de colocar o som pra ficar legal. Aí... Pegou um som bacana. Que nem eu falei pra vocês no outro vídeo. Ele ficou baixo. Mas ficou bom. Então... Ninguém me ama. O dia que eu for gravar só com o iPhone, eu não vou pôr microfone, não. Ah! A não ser que for uma coisa mais... Coisada, né? Um negócio meio elaborado. Que precisa e tal. Aí eu coloco só por... Des... É, como é que fala? Por des... Coisa de consciência. Eu não sei. Desencargo de consciência. Só por causa disso. E... E vocês repararam uma coisa? Todo dia eu passo no mesmo lugar. Mas cada dia tem uma situação diferente, né? Isso que é legal. É. Cada dia tem uma situação diferente. Um dia é um Fusca que não dá seta. No outro dia é um Camaro. É, sempre tem umas coisas diferentes. E ontem eu percebi um negócio. Os carros que não dão seta. Não sei se vocês já repararam isso. Os carros que não dão seta, eles não percebem a seta da gente. Eles não buscam, ó. Eles não olham pra seta. Eles pensam que porque eles não dão seta, não existe seta. Então ninguém tá dando seta. Ontem mesmo. Pra passar na linha lá de manhã, eu parei. Eu ia virar. Tava vindo um bom de carro. Contra eu. Aí eu parei, dei seta e esperei. Aí veio um carro que ficou parado olhando pra mim. Aí como eu tava sem cozinha, eu só peguei e mostrei o dedo assim, ó. Pra seta. Aí o carro foi. Mas eu falei, ó. E outra. Ele foi. Ele virou, né? Pra entrar ali na vila. Aí eu tava saindo naquela curvinha ali da linha do trem. No hashtag linha do trem. Aí eu percebi. Falei, esse cara não dá seta? Então ninguém... Não existe seta. Ele não vai olhar na seta da moto pra ver. Que a moto tá fazendo. Como ele não dá seta. Não existe seta. Ninguém dá seta. E assim. Fica legal. Não fica legal. Pra ele tá legal, né? Mas não fica. Falar a verdade pra vocês. As coisas, as coisadas da vida, da gente. Estamos chegando. Eu pedi pra vocês um nome pra uma curva pra essa curvinha aí. Mas vocês nunca me dão um nome pra essa curvinha. Mas tá beleza. Olha isso que tá beleza. Ah, beleza. Estamos chegando. Essa daqui eu não lembro. Eu nunca lembro o nome dessa rua. Eu nunca sei o nome de rua nenhuma. Essa daqui eu acho que é Azarias Leite. Deixa eu ver se é Azarias. 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 Então você lembra do Zacarias e fala que essa rua é Azarias. Tá certo? Aí você nunca mais vai esquecer o nome da rua. Isso são técnicas de memorização. Técnicas mnemônicas. Agora eu não vou mais esquecer do nome dessa rua não, hein? Azarias. Zacarias. Já era. Fala que é a rua do Zacarias e falam. Ok. 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 Chegamos. Vai, moto. Gata a marcha, querida. Chegamos. Vamos ver hoje. Ah, o carro do Chico não veio hoje. Hoje tá secado de pomota aí, ó. Mas quando o Chico vem... É lá a verdade. Preciso pegar a minha chave aqui. Ver onde que eu deixei a chave. É essa. Ô, Borça. Você não vai cair não, né? Ô, Borça. Você não vai cair não, né? Ah, calhado. Tá aqui. Aí, ó. Eu acho que aqui tinha que ser só pra colocar a moto, viu? Aquele carro aqui não dá certo, não. Aquele carro aqui não dá certo. Todo mundo põe o carro ali no parque. Aí ele vem e põe o carro aqui. Aí fica aquele rolo do caramba de moto pra lá, moto pra cá. Ninguém dá certo. Porque ninguém não chega e põe no lugar do outro. O outro pega e encosta a moto no outro. Aí complica, né? Aí complica. E eu não quero saber de fofoca. Eu sempre põe no mesmo lugar. Eu sempre coloco aqui, ó. E aí? Tá marcando. Eu sempre coloco aqui. E faço isso. A oito horas. Meu celular já está despertando. E o vídeo está acabando. Obrigado pela presença de todos. Em mais uma viagem. Pela cidade. E vamos ver se o som ficou bom, né? Vamos ver se o som ficou bom. E aí eu não preciso mais me preocupar com o microfone na hora que eu for usar esse telefone aqui. No lugar da câmera que está sempre sem bateria. Vem que eu comprei outra bateria pra ela. Tá certo? Então tá certo. Obrigado pela presença. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.